Olha o mais que ninguém o perda ou me desça Bruno Morgado é tudo o que desça Quando todos me verem e a sobrença Bruno Morgado é tudo o que desça Quando o coração deles desça ou doença Bruno Morgado é tudo o que desça Quando não há grã, misericórdia desça Bruno Morgado é tudo o que 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 desça Bruno Morgado, Bruno Morgado O que é que fala nossa língua?